Aí ó, gravando. Churrasco parto, bastante carne. Isso aqui já cortou alguma coisa. Aqui em casa é fartura. Aqui em casa é fartura, né? Falta tudo. Falta comida, falta água. Essa linguiça tem que dar pra todo mundo. Mas vai dar. A fé é grande. Para de ir vivendo aqui, a coisa é triste. Para de rir que a crise é muito importante. Né, Jolie? Jolie, ó. Jolie. É, só uma... O senhor vai aparecer na televisão, né? O senhor vai... Vai aparecer o senhor na Globo. Fala aí, seu Diego. É, rapaz, eu tô gostando de estar aqui hoje na casa de Zé Carlos, comemorando mais uma... Não precisa mentir, não. Fala só... Não precisa mentir, não? A festa é lotada. Você é uma linguiça só também? Uma linguiça só. Dá pra mim, cara. Uma linguiça tá bom. Uma linguiça tá bom. Uma pra vinte comer. Nossa banda do oficial. Ah, Deus está preparando a única linguiça. Única linguiça da festa. Já quebrou o negócio. É uma banda. Vocês podem ver, a festa tá lotada. Vocês podem ver, a festa tá lotada. Muita gente. Dá licença, dá licença, por favor. Essa aqui são regatinhas da festa. Essa aqui são regatinhas da festa. Eu até soube, ajunto do sol. Eu sei, mas não custa agir. Sempre sonhando. O mais eterno. Um beijo que... Um beijo que... Que interessante. Papai! Me ajuda. 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 E as bolas. Não me possuo E era a sua Pensava Com a minha fufa Naqueles momentos quentes E se acelerar O meu próprio abração E então Pesar Amor Gostaria Que tu Fures O quanto que eu sofri, não tem que me afastar de ti. Não chorei, não chorei, como eu até soube, mas no fundo só eu sei. Não chorei, não chorei, não chorei, não chorei. Vem que tem, vem que tem Agora pegou, hein? Agora pegou Tá badando ela ou tá badando os rascos? Agora tá em cima Cara, deixa o negócio de ficar em cima Fala logo mais Lá pras 11 horas, meia-noite Olha o estado da banda 2 Já tá todo quebrado Tá pegou bem, já Pegou bem, pegou bem, já Tá aprovado, tá aprovado Pode botar já as carnes, né? Descer mais um, tá muito pronto Descer? Vai lamber fogo Vai queimar as carnes, não? Acho que vai lamber nas carnes Tem que botar a mão pra queimar do outro lado, entendeu? O macete é esse Tá bom Pronto, vamos botar um coração Tá vindo, já bota esses palitos aí Vem botar os palitos aí Tá, mas depois pra tirar Bota ela O coração tem que botar no palito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quarteto Quarteto Olha o quarteto Olha o quarteiro No ritmo, no ritmo É assim, ó Parte maior pra baixo Segura aqui No ritmo Olha o quarteiro Ae Caiapelo emocion Aí abre emocion Nem ele cai, ó Se agogou. Se agogou. Agogou. Vou te mostrar. Isso é tudo pra samba, tudo pra samba, ó. Tá ali, ó. Isso aí não é pra samba, não. É também, é também, mais ou menos. Isso aí não é pra forró. Baião. Tchau. 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 Tchau.